Tenho várias mensagens, Andressa, elogiando o Inter por ter distribuído água ontem no estádio, no jogo das meninas, e criticando a empresa gestora do estádio por ter autorizado que os bares ficassem fechados. Não tinha bar, não tinha pessoas que comerem e tomarem água, num calor daquele absurdo que foi ontem de manhã, quando as meninas jogaram. Mas tem uma mensagem que me achei interessante aqui, porque é uma mensagem mais sofisticada, da Fátima Rosa, nossa ouvinte. Ela diz, a mulher esportista, com ênfase em esportes historicamente masculinos, precisa de maior resiliência. São diferentes variáveis que compõem um bom desempenho em campo. Primeiramente, saber se a sua identidade, sua personalidade, o que é natural seu, bem como suas forças internas e potências. O episódio do Internacional, não abrir os bares internos, e disponibilizar ambulantes para atender os espectadores do jogo feminino, ontem contra o Corinthians, sendo o Corinthians o time que mais investe em futebol feminino, é um absurdo. Eu digo maiores salários da equipe técnica, e assim sendo, diz a nossa ouvinte, a Fátima, é preciso um olhar holístico, mesmo sobre todas as partes envolvidas. O que acontece com as mulheres não deixa de ser uma violência simbólica de gênero, por tais atitudes de invalidação, como trouxe Pierre Bourdieu em dominação masculina. Refiro-me à menina que foi ao estádio para ver a sua jogadora de referência e sentir o calor e sede ao extremo. A falta de água gelada e lanches fala simbolicamente sobre a falta de acreditar em novas formas de ser mulher no mundo. Por isso a compreensão existencialista atual de que a mulher está em constante construção e não nasce, pois torna-se a cada dia frente aos desafios. Boa sorte para as gurias de todas as bandeiras e cores. Eu disse que era uma mensagem sofisticada, porque ela cita até um filósofo francês aqui. Mas o que as pessoas se perguntam assim, se fosse um jogo dos homens, teriam deixado o estádio sem bares para as pessoas beberem água ontem? Essa pergunta é feita pelo narrador ontem, no momento em que a reportagem dizia não tem bar aberto. O André Silva disse na mesma hora, e se fosse um jogo do futebol masculino, isso ia passar? De jeito nenhum, é claro que não ia, né? É claro que não ia, é um desrespeito com a torcida e com as atletas que estavam lá e que faz parte da valorização também de um jogo, porque se fala tanto, ah, não, a gente dá valor ao futebol feminino, a gente investe, beleza, investir é necessário. A gente transmite também aqui na Rádio Gaúcha, mas não ter, é de um descaso, não ter bar, no calor. Felizmente o Inter resolveu com a água essa situação, pelo menos da hidratação, mas não ia acontecer num jogo masculino. Não, e tinha criança também. Não, nunca se viu, né? Com um calor desses, todo mundo sabe que faz calor no verão, que o jogo pela manhã foi um jogo para que fosse transmitido, então tudo bem, tinha essa vantagem de dar visibilidade, a gente aplaudiu isso, mas aí tem que dar as condições para as pessoas frequentarem o estádio. Se tivesse 20 pessoas no jogo do futebol masculino, ia ter bar aberto? Certamente, certamente. Eles até fizeram a coisa correta, que foi liberar as pessoas que estavam lá dentro, que puderam sair e voltar, mas assim, sair e voltar e ir lá no posto de gasolina para comprar um lanche. É, porque também eu passei no entorno ali, também não tinha aquelas barraquinhas, os vendedores tinham muito pouco, tinha um, dois carrinhos de água, de alguma coisa assim, mas não mais do que isso, então, poxa vida, né? Mas eu vi o jogo pela Rádio Gaúcha, assim, quero saudar, as meninas foram muito valentes, jogaram nesse calorão, claro que perder para o Corinthians é uma marca horrível, porque é o time que mais investe, mas enfim, jogaram, deram o seu sangue, o seu suor, fizeram o seu trabalho e esta administradora do estádio não ajudou. Então, vamos lá, vamos lá.